Fala galera, eu sou Guilherme Trindade e vocês estão no canal RTF, aquela balela de sempre. Clique em gostei, inscreva-se no canal pra ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal RTF. O assunto escolhido pra hoje é desvio do jab. Galera, vamos lembrar aqui o seguinte, se você não assistiu o vídeo sobre parada de mão, jab, parada de mão direta, confere os links que o Felipe vai estar disponibilizando pra vocês em algum espaço aqui da tela. Então é o seguinte galera, o desvio do golpe, o princípio eu tenho que lembrar do seguinte, quando eu falo em mão equivalente, não é a mesalha, a esquerda é a minha esquerda também. Aqui é a mão cruzada, aqui ó, a gente fez um X entre ele pra ele encostar a mão com a mão. Então é a mão equivalente, ele botou a mão esquerda aqui, a minha mão equivalente ao lado que ele tá falando é a minha mão direita. Então é isso que eu tenho que ter noção. Se eu for com essa mão aqui, com essa mão tá fechada, mas olha lá, voltando, vai dar merda. Eu joguei a outra mão lá aqui, opa, olha lá, mãos equivalentes ao mesmo lado que tá, se ele tá jogando, se ele tá esquerda e direita, jogou com a mão do lado de cá, eu vou jogar com a mão do lado de cá também, ele jogou com a mão do lado de lá, vou jogar com a mão do lado de cá. O assunto escolhido é o desvio do jab. Então o Rafinha vai fazer aqui em slow motion, super na câmera lenta, pra ver se eu consigo falar alguma coisa, eu continuo na guarda. E diferente da parada de mão, onde eu só dou um tapinha nela e entro de encontro, como se eu fosse fazer um catch de manopla, que pá, eu vou fazer um tapinha pro lado. Seguinte, olha pra mim, não vou, ou ir de encontro na mão dele aqui, cara, se ele joga um fake jab, joga o segundo jab de verdade, um, dois, eu vou potear no segundo. Então eu vou, é curtinho, eu tiro meu rosto pro lado, de frente pra você, eu tiro meu rosto, tô na guarda, ó, é só um tapinha, sai pro lado, cabeça pro lado, olha só, tô em posição de luta, cabeça cai um pouquinho, o ombro sobe, a mão continua na guarda, e a outra vai, ó, só fecha o ângulo em relação aqui no outro ombro, ó, pá, puxei pro lado, Rafinha vai fazer aqui em câmera lenta, ó, um, dois, bem devagarinho aqui, Rafinha vem pra cá aqui, e, olha só, bem devagarinho, ó, o movimento que eu faço, ó, pum, eu tô lá, pum, por que que eu faço o desvio? Pra mim tomar lá, não tomar na cara, obviamente, e com o intuito de quê? Se eu só fazer a parada de mão, eu continuo mantendo a distância, então com o intuito do desvio, eu tiro um pouquinho ele lá pro lado, e posso tentar ganhar um pouquinho esse espaço pra me contra-golpear, posso encurtar, posso fazer uma infinidade de coisas, mas isso é, com variáveis de defesa, você pode ou não usar em contra-ataque, você tem que ver o que fica mais interessante pra você, contra quem você tá lutando e o que vai ser mais conveniente. Comecei a pegar lá, bem devagarinho, um, dois, três, quatro, cinco, uma leve tiradinha. Posso treinar também projetando um pouquinho meu corpo pra frente, pra mim encurtar essa distância. Ele vai lá, opa, entrei, 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 opa, só tirei, pum, contra-golpeei, situação. Vou treinar da mesma maneira que eu faço a parada de mão do jab, parada de mão do direto, eu vou fazer o desvio do direto. Segue aí. Galera, aqui é o aquele sistema que eu falei pra vocês, a melhor maneira de treinar esse tipo de movimento é praticando. E óbvio que eu não vou tentar fazer direto no spine, porque eu não vou conseguir, eu vou tomar um peteleco na cara e eu vou acabar provocando um movimento involuntário. Pô, tomei uma porrada, eu desci um pouco mais forte, eu vou ficar assustado, eu vou ficar com medo, com receio e não vou trabalhar com vontade. Com a mesma disposição que eu teria se eu não tivesse tomado pancada de verdade. Então o Rafinha vai continuar fazendo o jabzinho, bem na manhoca, tá, cuidando comigo pra não machucar a coleguinha, vai acelerar um pouquinho, tá? Não é pra dar 33 por segundo. Pra que eu possa tá desviando, pegando o tempo, desviando, e assim dando prosseguimento no meu treinamento. Vamos lá, só o jabzinho. Devagar, vamos. Detalhe que é interessante, que essas paradas de mão e bloqueios, paradas de mão e desvio, elas se tornam muito mais fáceis se você já tiver com a guarda alta. Se você tiver com a mão embaixo aqui e for tentar fazer aqui, pô, dificulta muito. Então ela já tá aqui, ela só vai um pouquinho pra frente, encontra o golpe dizendo pro lado. Eu não vou bater na frente da mão dele, eu vou bater do lado, tá? Então eu continuo lá, tiradinha, tiradinha, tiradinha. Vamos lá, aqui nosso avanço. Você vai treinar bem dessa maneira, não vai ser uma maneira de, ah, muito hard. Progressivo. O colega tá treinando, eu tô treinando também. Agora a gente vai fazer um pouquinho mais solto, o Rafinha vai tentar realmente forçar um pouco o meu erro, tá? Vai parar, estudar, pá, jogar o jab rápido, com o intuito de me acertar. Vai parar, olhou, pá, jab rápido, pra tentar me conectar. Troca de lado um pouquinho. Então tô lá. Olha o leque que abre pra me contra-golpear. Quando eu tiro um golpe dele, eu consigo colocar um espaço pra me jogar o meu também. Vou só simular aqui pra vocês terem uma noção. A gente vai fazer um golpe dele. Oi? Sai com o direito. Ah! Ah! Morreu! Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado da edição de hoje. Não deixe de nos seguir lá em arroba canalRTF e arroba TrindadeOficial. A gente agradece a essa participação do Rafael Passa. Projeto só. Clique em gostei. Clique aí que eu sei que você não clicou. Se inscreve no canal. Projeto só. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.